Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, eu vou fazer um tipo de vídeo que eu pensei muito se eu deveria fazer ou não porque é uma comparação que eu acho que nem quem eu vou exaltar ele gostaria que eu fizesse esse tipo de vídeo se eu ligasse pro Léo Link, se eu tivesse o telefone do Léo Link ele ligasse e falasse assim, pô Léo Link, o que você acha de eu fazer um vídeo tal? Ele ia falar, cara, você tá completamente maluco mas foi algo que eu pensei, 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 pensei vi os jogos, revi ali os melhores momentos, os jogos todos não mas revi os melhores momentos do que eu quero falar e assim, o Bento de 2020, ele me impressionou muito aqueles jogos contra o River Plate, eles foram jogos muito acima da média pra um goleiro tão novo naquele momento o Bento em 2020, eu vou ver se eu consigo achar facilmente aqui o Bento tem quatro anos hoje, a gente tem 2023, acho que é 20, 21 anos era realmente, assim, impactante você ver um goleiro entrar pra substituir o Santos que naquele momento já era um goleiro mais experiente então sua percepção era outra e também num confronto contra o River Plate levando em consideração que era um atlético extremamente desfalcado naqueles jogos, eu acho que eu consigo até a escalação mais rápida que eu não consigo, né? não consigo, mas jogou João Vitor, jogou Lúcio que naquele momento era quase um ex-jogador jogou Walter, jogou Bissoli então assim, um atlético bem desmontado pra aqueles confrontos contra o River e se existiu a mínima noção de equilíbrio primeiro foi graças ao Paulo Autori que eu acho que taticamente montou muito bem aquela equipe e depois foi graças ao Bento o Bento foi realmente muito bem naquele momento acho que conseguiu montar uma equipe o Autori montou a equipe e o Bento conseguiu manter a equipe sempre na disputa desde então o Atlético, acho que ele vem cada vez mais sendo exaltado como a melhor escola de goleiros do futebol brasileiro eu acho até que é um título que carrega muita pressão porque todo goleiro que surge ah, preciso ser tão bom quanto o Santos preciso ser tão bom quanto o Bento só que cara, as aparições do Léo Link elas são um pouco impressionantes pra mim o início do Léo Link me impressionou mais do que o início do Bento isso significa que o Léo Link é melhor que o Bento? não mas significa que o Léo Link num primeiro momento eu acho que ele foi melhor sim porque o Léo Link ele nunca foi esse goleiro que convenceu a torcida como um tudo, né a maioria quando fala do substituto do Bento acaba citando o Micael que também é um goleiro bom demais assim, pra idade tanto que o Ramal Mines tem ele ali como um xodó um técnico de seleção como um tudo só que o Léo desde o campeonato paranaense quando entrou ele jogou em alguns jogos contra o Operário e tudo mais se eu não me engano é um Léo que me impressiona é um Léo muito bom mas muito bom mesmo é um goleiro de explosão é um goleiro de muita velocidade é um goleiro que olha no olho do atacante durante muito tempo eu falei que o Bento era um goleiro craque não que eu tenha deixado de achar eu só acho que realmente a fase do Bento não continua de goleiro craque eu acho que é o goleiro com mais qualidades no futebol brasileiro mas por exemplo a partida que o Bento fez contra o Goiás eu acho que a partida do Léo Link foi melhor contra o Fluminense tem um chute do Lelê que eu acho que simboliza muito talvez até a diferença de momento e não que eu queira barrar o Bento para botar o Léo Link mas um chute do Lelê que o Léo Link ele vai buscar no canto e o Bento ele basicamente toma o mesmo gol do Alisson no jogo contra o Goiás então assim a impressão que dá é que o Bento ele não teria capacidade de segurar o Fluminense como o Léo segurou que o momento do Bento é pior do que o Léo entregou contra o Fluminense que eu acho foda a gente falar de um goleiro que joga todo o jogo e de um goleiro que esporadicamente vai entrar então assim a chance de você mostrar menos defeitos ela passa a ser maior se você joga menos então acho que é mais difícil constatar os defeitos do Léo mas foi impressionante assim defesas na pequena área defesas atacando o atacante defesa foi tudo ali muito positivo foi tudo ali muito positivo pro Léo Link o que eu acho que passa um recado como um todo também de não ah o Bento tem substituto mas a gente tem outro grande goleiro sabe se a questão do Bento ter substituto ou Bento não ter eu acho até que tem se não for o Léo eu vejo muito potencial no Gabriel eu vejo muito potencial no Micael mas eu prefiro exaltar de maneiras diferentes como tá surgindo um grande goleiro na trática a mesma percepção que eu tive com o Bento contra o River Plate é a percepção que eu tenho em relação ao Léo Link sabe de tá surgindo mais um grande goleiro no Atlético assim e óbvio o Bento vai pra seleção o Bento vai ter um momento muito expressivo na vida dele não deve jogar contra o Flamengo vamos ver como vai ser esse retorno desses caras convocados é o Vitor Roque o o Micael o Bento mas vai ser mais uma oportunidade pro pro Léo se afirmar e assim não sei se criar uma dúvida mas mostrar que tem elenco no gol como um todo também e mostrar que o Léo não é essa quarta opção que muita gente trata sabe mas desde o jogo contra o Palmeiras cara onde o Léo pega pênalti o Léo pega um chute no contrapé do Breno Lopes que cara é dificílimo dificílimo contra o Fluminense tem uma defesa na pequena área também que me impressionou pra cacete tem assim o chute de longe esse do Lelê que eu falei tem um chute no primeiro tempo de longe também que a bola vai assim vazante muito rápida eu tenho até os dois números aqui dos jogos do Bento nos dois jogos contra o nos dois jogos contra o River né naquela Libertadores é é realmente um pouco impressionante eu acho que o Léo ele chegou mais cedo num ponto de maturidade de podemos confiar nele sabe o Bento ele demorou uma duas temporadinhas ali mas se tu leva em consideração o o Bento tomou menos gols né o Léo nesses dois jogos tomou quatro o Bento em dois jogos tomou dois se eu não me engano mas cara o número de defesas é muito próximo 12 a 11 sabe o Bento pegou uma mais mas acho que as defesas no final das contas me impressionaram mais e não que eu seja um cara super técnico pra analisar goleiros não sou acho que é inclusive uma posição muito legal como um todo mas eu tô falando agora muito nessa percepção mesmo sabe uma percepção individual contra o Palmeiras a gente teve aqui o Léo Link fazendo quantas defesas deixa eu achar o número exato pelo menos duas grandes defesas sabe contra o Fluminense o número foi maior naquela questão da expatia de gols eu só consigo do Léo Link o Léo Link evitou 3.08 gols é impressionante gols que o pessoal considerou que naturalmente a bola entraria sabe então assim a KTO a KTO tem que agradecer ao Léo né velho KTO tem que agradecer ao Léo o goleiro de o mercado de gols é sempre um mercado muito escolhido pelos apostadores e o pessoal da KTO viu ali o Léo ele evitando alguns bons gols os gols do Fluminense deviam estar pagando bem no final de semana lembrem sempre de apostar na KTO o Bento também teve um início muito bom cara também teve um início muito bom eu acho que talvez em 2020 a gente tivesse uma defesa melhor sabe aquele momento ali com o alto ouro e taticamente como um todo eu acho que a gente teve uma defesa melhor do que tem nessa temporada a defesa dessa temporada a gente sabe que tem centenas e dezenas e milhares de problemas então assim acho que naturalmente a bola chega mais fácil e mais clara pro Léo precisar fazer defesas fodas também apesar do desfalque do Atlético naquele momento mas assim é um vídeo pra exaltar o Léo sabe não é um vídeo pra diminuir o Bento é um vídeo pra falar cara alguma coisa especial tá acontecendo não sei se ele vai conseguir se firmar não sei se ele vai ser o próximo grande goleiro mas eu tô impressionado o que eu posso dizer pra vocês é que eu tô impressionado a ação contra o Fluminense foi coisa fina sabe e e dá até mais uma tranquilidade maior né dá uma tranquilidade maior se tu para pra pensar que é um Bento cogitado por clubes europeus constantemente então o que que isso acaba gerando essa insegurança de perder o Bento como seria se a gente perdesse o Bento mas essas atuações do Léo elas passam uma confiança de o Atlético tem goleiro pra substituir o Bento o Atlético tem uma peça que vai dar conta do recado sabe essas atuações do Léo Link que acho que eles passam esse esse feedback para o torcedor de tem alguma coisa muito especial acontecendo ali é que nem quando o Vitor Rocha surge a gente fica cara tem alguma coisa muito especial acontecendo quando o Renan Lodi enfim esse tipo de de feeling é raro é raro mas é impressionante até agora é muito impressionante o que o Léo vem fazendo tanto no Campeonato Paranaense que pode servir até como uma desculpa mas principalmente no Campeonato Brasileiro as atuações no Paranaense foram boas mas as atuações no Brasileiro foram melhores é o que eu posso dizer para vocês tamo junto herói